Segui que estás aqui, Senhor, Onde te pertenece, Senhor? Onde te pertenece, Senhor? Onde te pertenece, Senhor? a luz a minha oferta aleluia glória a Deus a te descer pra reconhecer e pra te nos glória a Deus glória a Deus glória a Deus te durar ainda que a primeira não florestar e quero te lutar mesmo que o dinheiro me lutar a glória a Deus a glória a Deus a glória a Deus que parece a glória a Deus que é o Senhor Senhor fiel a mim a mim tu és fiel Senhor eu sei que tu és fiel eu tu és fiel Senhor eu sei que tu és fiel 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 amém eu sei que tu és fiel amém 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 Obrigado.